Olá pessoal, sou Silvestre, estou aqui na academia, malhando um pouco, como vocês podem ver, essa academia lá é imensa, dê uma olhadinha, essa aqui é chamada Platinum Fitness, uma academia enorme aqui dentro dos Estados Unidos, e hoje eu estou pedalando, ela não está pensando que é fácil só mesmo comer e não eliminar as calorias acumuladas? É complicado, por isso que a gente tem que ter o cuidado em que comemos todos os dias. Mas quero mesmo fazer esse vídeo para mostrar para vocês essa academia bem interessante, essa academia tem em média de 600 localidades dentro dos Estados Unidos, é uma das maiores academias que existe aqui dentro, interessante que o membro ele paga 10 dólares por mês, 10 reais, perdão, 20 reais o dólar está 2 e 2, e com todo o benefício que oferece aqui, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus, e vejo vocês no próximo vídeo.